Às onze da manhã, Musical FM, mais Unidade Cristã. Curta a nossa página no Facebook. Curte aí! FM Rádio Musical. De segunda a sexta, uma da tarde, você ouve o pastor Paulo Lutero de Mello no programa A Voz do Brasil para Cristo. Cento e cinco. Cento e cinco ponto sete. Mais Unidade Cristã. Musical FM. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM. Cento e cinco ponto sete. Mais Unidade Cristã. De segunda a sexta, às dez da noite e domingo a uma da tarde, você ouve Deus é contigo. Com o ministro Alex Viana. Siga a Musical FM no Instagram. Instagram! Arroba FM Rádio Musical. Domingo às dez da noite, você ouve o programa Luz para o Mundo com Demilson Carvalho. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de vinte anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Rádio Musical FM São Paulo. Cento e cinco ponto sete. Bem-vindo! Musical FM. Musical. Agora, na Musical FM, conversa entre amigos. Um tempo de bate-papo para receber gente querida. Aqui na Musical. E falar das suas experiências de vida e com Deus. Conversa entre amigos. Musical. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. E mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos. Tradicionalmente, o nosso programa é de debates. Mais uma vez por semana, a gente pausa os nossos programas de debates para recebermos aqui pessoas que têm influenciado, de alguma forma, a nossa geração. Homens e mulheres, pessoas estratégicas dentro do reino de Deus. E hoje, não é diferente. Na técnica do programa, está aqui o Rafael Berdinazzi. E você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984-849-988. E se você, como a maioria dos brasileiros, gosta da série The Chosen, então, presta atenção. Aumenta o volume, porque hoje você vai conhecer as pessoas que, trabalham no The Chosen. Então, eu estou recebendo aqui duas pessoas da diretoria do The Chosen. Estou recebendo aqui o cofundador, produtor, diretor executivo, aquele que está por trás do The Chosen, que é o Daryl Eves. Ele é americano, obviamente, mas está aqui com uma tradutora profissional, que é a Júlia Molina. Então, eu vou apresentar os dois. A Júlia Molina, ela também é a diretora do The Chosen para toda a América Latina. Uma colombiana que está lutando para falar português perfeitamente e está dando certo. Então, eu vou começar com você. Júlia, obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente no Brasil, especialmente aqui comigo no programa da Rádio Musical. Muito obrigada a vocês. Obrigada pela invitação, pelo convite e por dar-nos uma oportunidade de falar com a gente para que possam conhecer mais sobre The Chosen. Muito obrigada mesmo. Português é difícil? É difícil mesmo. Ainda que eu fale espanhol, ainda é difícil. Eu vou tentar, não? Se não dá para entender, você me fala e eu vou tentar de novo. Está muito bom. Com a gente aqui, ele que é cofundador, produtor executivo. Produtor executivo. Está por trás de tudo no The Chosen. É o Daryl Eves. Daryl, bem-vindo ao programa. É um prazer te receber. É um prazer de estar aqui. Olá, Brasil. Olá, Brasil. É muito legal estar aqui com vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar com as perguntas. E é o seguinte, cara. Como é que nasceu a ideia? Como nasceu a ideia do The Chosen? Está por trás do que esse projeto? So, Daryl, how was the born of this idea of The Chosen? How was this born? So, my partner, Dallas Jenkins, had the idea to do this show about Jesus, but no one would actually fund it. Like, there's no one that wanted to do it. Meu parceiro, Dallas, ele tinha uma ideia para fazer esse show para The Chosen. Perdão, para Jesus. Mas ninguém estava tenendo dinheiro para fazer a fundação, a recaudação financeira. Ninguém tinha. Qual era o valor inicial desse projeto? Quanto custava, assim, o valor? Qual era o valor inicial? Então, quanto custa isso para começar? Bem, nós precisávamos mais de 10 milhões de dólares. Nós precisávamos mais de 10 milhões de dólares. Milhões. 10 milhões de dólares. Isso. Quer dizer, muito dinheiro. De quem foi a ideia de criar a série? Quem é o autor intelectual? Quem inventou essa ideia da série? Quem tinha a ideia? Quem é o autor intelectual do The Chosen? Bem, eu diria Deus, porque ele escreve a Bíblia. Ele vai falar que Deus, porque ele escreve a Bíblia, né? Ele escreve a Bíblia. E então, nós estamos inspirados por isso. Nós estamos inspirados por... O que seria 2000 anos atrás, quando Jesus veio? Você sabe, como seria como um dos seus discípulos? Então, nós estávamos inspirados por isso. Nós queríamos saber, como podia haver seguido Jesus há tantos anos, pessoalmente? Como ia ser isso? A gente assiste a série, e a gente percebe que é uma série que retrata Jesus do ponto de vista dos discípulos. É assim que vocês tentaram construir essa ideia? Quando nós olhamos a série, nós vemos a história de Jesus, mas através dos olhos dos discípulos. Foi essa a ideia que vocês estavam tentando construir? Sim, foi definitivamente a direção que nós queríamos ir. Há muitos shows sobre Jesus, e os milagres, e as coisas que ele fez. Sim, nós queríamos fazer exatamente isso, porque... Há muitos outros projetos da vida de Jesus mesmo, e os milagres, e as coisas que ele fez. Mas não algo assim como isso. Mas eles não se concentraram na pessoa, na pessoa. Quem eles são? Quais problemas eles tinham? Ninguém desses outros projetos, estavam enfocados na pessoa individualmente, que conheceu a ele. Que problemas eles tinham? Como a sua vida estava evolucionando antes de conhecer a Jesus? A primeira temporada, que foi assim, chegou aqui no Brasil do nada, explodiu. A primeira temporada foi financiada pelo público. Vocês tinham um projeto lá que cada um ajudava, até porque, para levantar todo esse recurso. Isso também ocorreu nas outras temporadas? Vocês estão aqui para lançar, acho que, a quarta temporada. Quarta temporada, mesmo. Mas isso continua assim, ou agora já tem recurso que não precisa do público? Então, nós sabemos que a primeira temporada, quando ele veio para o Brasil, foi explodindo as soon as ele got aqui. E nós sabemos que a primeira temporada foi crowdfunded para conseguir o fundos para poder filmar. Do we still continue that model, ou has it changed now that we're up to the fourth season? Então, nós não temos um grande studio que está fundando tudo. Nós não temos Amazon ou Netflix writing us a big check. E então, mesmo hoje, é crowdfunded. Então, qualquer momento que alguém compra um t-shirt, ou compra um DVD, ou compra um ticket para os filmes, isso ajuda para os próximos projetos. Nós não estamos conectados com ninguém, um estúdio grande, com ninguém, Netflix ou Amazon, gente assim, que elas podem escrever um cheque para uma produção. Nós estamos conectados, somos totalmente independentes. Então, ainda, até hoje, nós estamos utilizando o mesmo sistema, de que a gente colabora para nós poder fazer The Chosen. Isso pode ser que nos apoie fazendo doações. Agora, a doação está disponível para brasileiros mesmo, em nossa página, osescolhidos.tv. Pode fazer doações. Doação, você fala? Doações. Doação mesmo. E também pode nos estar apoiando o The Chosen quando você compra uma camiseta, quando você vai no cinema, assistir a quarta temporada. Todas essas coisas estão apoiando o The Chosen para poder continuar. Legal. Talvez essa pergunta seja mais para você. Quais outros países no mundo, não só na Latina América, mas que explodiu, assim, da forma que foi aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Onde mais a série chegou com tanto sucesso? Nossa, assim, uma benção muito grande poder assistir o que o The Chosen está fazendo com The Chosen em muitos países mesmos. Então, eu vou contestar a sua pergunta, mas primeiro, eu acho que é importante também falar que ainda em países onde pode ser que não tem muitos números, por exemplo, há países muito pequenos, né? Mas agora The Chosen, oficialmente, nós podemos, nós podemos ver os reportes da gente que está assistindo The Chosen, alguém assistiu The Chosen em todos os países do mundo, em todos mesmos. Ainda que alguns têm números muito grandes, como o Brasil, obrigado, Brasil, mas também em outros países muito pequenos, ainda também a gente está assistindo The Chosen. Então, depois... Qual é o top 3, assim, dos países? Top 3 nos Estados Unidos, normalmente, mas sempre está lutando com o Brasil. Está lutando. Está assistindo. Está lutando com o Brasil e os Estados Unidos. Às vezes, nós podemos assistir, podemos notar que mais gente está assistindo no Brasil que nos Estados Unidos mesmo. Então, eu falaria esses dois. Depois disso, para a América Latina, México, número 1 também, para o hispanohablante, e depois Colômbia. Legal, legal. E você, colombiana, fica com... Fico muito contente com isso. Orgulosa com isso. Sim, orgulosa com a minha gente. Vocês estão gravando já a quinta temporada? Porque está lançando a quarta, quer dizer que ela está pronta. Já estão gravando a quinta temporada? Dá para dar algum spoiler aí? Eu sei que estamos lançando a temporada 4, mas estamos perguntando se você já está gravando a temporada 5, e pode nos dar algum spoiler? Sim. Então, nós estamos quase prontos para começar a gravar a temporada 5, e se você quiser spoilers, só pick up a Bíblia. É tudo lá. Ele falou que nós estamos apenas vamos começar a fazer filmagem da quinta temporada. Ainda não começamos. Ele falou que se você quiser spoiler, você pode ler a Bíblia. Vai encontrar spoilers lá. Mas, na próxima temporada, vai cobrir a semana. Então, vamos olhar Jesus entrando no Jerusalém e todas as coisas que passam durante esses dias. Parece que há uma preocupação de deixar Jesus. Por exemplo, já tivemos Jesus representado em Hollywood algumas vezes. Aquele do Mel Gibson ficou icônico. Aquele do Evangelho de Lucas também ficou muito famoso no mundo todo. Mas, no The Chosen, é um Jesus muito diferente, muito mais carismático. Vocês, houve um propósito na direção de deixar ele mais humano? Então, nós sabemos que nós temos visto outros tipos de Jesus em outros projetos, como o Mel Gibson e diferentes coisas. Mas, em este projeto, nós podemos ver que Jesus é mais um carismático, mais humano. Então, nós queríamos poder demonstrar como isso pode ser feito, todos esses relacionamentos dele com sua família, com seus amigos, com tudo isso. Então, por isso estávamos fazendo um Jesus mais real mesmo. Quais foram os maiores desafios durante as gravações? Ainda mais com pouco recurso no começo. Quais foram, assim, os grandes desafios? Isso aqui é um problema, tal, durante as gravações? O que você acha, além da parte do financiamento para começar, o que você acha que foram os maiores obstáculos para enfrentar com as outras seções? É só para conseguir que a gente possa assistir. Para que todo mundo possa assistir, é difícil inicialmente que a gente quisiera assistir algo assim. Porque eles estavam em uma plataforma grande, né? Não estavam no Netflix. Mas ainda que isso seja uma dificuldade de outros lugares, no Brasil não é dificuldade, porque a gente queria compartilhar The Chosen com outra pessoa antes. E pelo site, as pessoas divulgavam. Então, conta algum episódio, você acompanha os episódios, as gravações full-time, o tempo todo com os atores? Are you on set full-time watching all of the scenes being filmed? So, we have about 310 people creating the show on any given day. And there's just different things that I do, that I'd be on set for some days, not on set for others, I just kind of oversee. Nós temos mais de 310 pessoas que trabalham no time de produção. Então, elas estão no set todos os dias. Então, Daryl fala, eu não preciso estar aí todos os dias, mas estou fazendo como supervisão de certas coisas. Alguns dias estou no set, outros dias, né? Uma pergunta, já aconteceu alguma coisa engraçada ou diferente durante as gravações? Has something funny or different happened during set filming? Yeah, yeah, for sure. It, I won't say funny, I think it's more life-changing. Mas que engraçada, eu falaria que han passado coisas que estão trocando vidas. I think we read these words in the Bible every day, and now when you're able to see it being portrayed on film, it's just beautiful. Nós estamos acostumados a ler as palavras na OVIP, mas agora poder olhar e assistir esses eventos sendo passados de uma maneira diferente, isso está trocando. É verdade. Nesse ponto, já aconteceu, por exemplo, algum episódio durante a gravação já foi emocionante para os atores em cena? Foi, tipo assim, tocante para eles também? So, speaking of that, when you're filming, has there been an episode that you're filming or a scene where the cast themselves have been moved or have been touched? Yeah, yeah, definitely. There's been moments. I think one of the biggest was the feeding of the 5,000. It was a very hot day. There was a lot of people there. It was very emotional, for sure. Eu falo assim, definitivamente tem momentos. Por exemplo, quando nós fizemos a filmagem da alimentação dos 5,000, foi um dia que estava muito, muito quente, mas foi muito emocionante poder parar o cast, poder assistir toda essa gente e tudo o que estava acontecendo esse dia. Foi muito emocionante para todos. O elenco, vocês são de uma só igreja, uma denominação? Tem muita gente que fala, essa produção é da igreja tal. Existe isso ou é aberto de todas as denominações? E para a casta e para a produção, é esse show associado com a denominação ou é parte de uma igreja? O que você diria para as pessoas que perguntam isso? Esse show é para todos. Não importa o seu background, não importa o seu creio. É para todos. O que Jesus disse 2,000 anos atrás é sendo portrayed em esse TV show e é para todos. Ele diria, o show é para todo mundo mesmo. Porque as coisas que Jesus ensinou há mais de 2,000 anos que nós estamos agora projetando neste show é literalmente para todo mundo. Não importa de que denominação, não importa de que background, como você fala? Sim, a estrutura que eles têm por trás. Mas os próprios atores também são de várias, não têm obrigação de ser de uma igreja X. Cada um de uma... Então, as castas também são de qualquer coisa, eles não têm a obrigação de ser de qualquer denominação específica. Correto. Elas são de todos os tipos de denominações e suas vidas pessoais são deles. Uma coisa que chamou muita atenção aqui no Brasil, não sei como foi no mundo, foi o Matheus ser retratado como uma pessoa neurodivergente ou com espectro autista ou algo parecido. Qual foi a intenção? Porque ficou muito bom, inclusive. Mas qual foi a intenção? Ficou muito bom. Um, one of the things that has really impacted Brazil is seeing Matthew being portrayed as a neurodivergent or on the spectrum. What was the intention behind that? There's just different people with different problems. And the writer-director actually is kind of on spectrum. And he has friends on spectrum. And he thought, Matthew's so precise. I wonder if... It's very plausible. She said that there's a lot of people who have different types of problems, different types of things, diversidade mesmo. Our director Dallas Jenkins is a little bit on spectrum too. She knows a lot of people, has a personal experience with a lot of people who are on spectrum. So, when she was studying in the book of Matthew, she was talking about that Matthew is very precise, is very precise. With numbers. With numbers. There are characteristics that they would be. Now, we're not saying that it was. But they would be. So, we've seen that it's touching a lot of hearts. It was a interesting character to retratar. Now, the actor is very good. Because, for example, in the Bible, one of the most disciples is the Peter. In the series, obviously, he also retrates the Bible. But the Matthew has a very great destaque. Is this happening in the world? Or is it just the Brazilian that perceives? So, for them, he said, you know, Matthew has made such an impact here. And we know that in the Bible, there are some disciples that maybe are like Simon Peter that is more considered a main disciple. But to see Matthew portrayed like this, he has just kind of stolen the show. So, his question is, is it something you see in every country you go to? Or is that just Brazil? I think every country has their favorites. I think something that connects with them culturally as well. I think that all countries have their own favorite because something connects with their different culture. So, todo mundo tem um gosto diferente. Ok. eu vou abrir aqui, nós temos, são dois ingressos, Priscila, dois que a gente vai sortear? Ou um só? Eu perguntei que eu não sei. A gente vai sortear um ingresso, eu acho que são, eu não sei se é um só ou dois, mas a gente vai sortear um par. Então, são dois ingressos. Eu vou sortear um par de ingressos para a melhor pergunta. Então, manda teu áudio com a tua pergunta. o que você quiser saber sobre o The Chosen? O WhatsApp é 984849988011 aqui em São Paulo e aí sim 984849988. Manda tua pergunta para cá, se for sorteado a gente vai fazer aqui e também você já ganha um par de ingressos. Eu tinha falado sobre essa questão do Matheus e tal. Hoje, qual, porque na internet a gente assiste o filme inteiro no aplicativo do The Chosen e tal. Mas muitos cortes viralizam, não sei como fala em espanhol, shorts. Viralizam em espanhol. Isso, isso. Viralizam aquele pedaço, aquele trecho. Qual foi o trecho com mais visualizações assim no mundo? Qual é o corte mais importante ou que teve mais visualização? Então, nós sabemos que podemos ver a série toda agora na app ou em outros lugares no Netflix. Mas nós também sabemos que a mídia tem um papel de shorts ou de histórias becoming viral e pessoas vendo isso assim. O que você diria é o short ou a história que foi mais viral no social media? A cena de Peter walking no water. Que foi provavelmente o mais viral vídeo de conteúdo. Quando nós fizemos um vídeo falando de trás de câmeras de trás de bastidores de como fizemos a cena com Simão Pedro caminhando no água. Então, nós fizemos um vídeo disso e ele achou que isso foi muito, muito viral que a gente queria saber como foi feita a gravação, né? Como ele conseguiu andar e tal. Isso. Muito legal. Mas também cada vez que nós soltamos um trailer para as novas coisas que estão saliendo, normalmente estamos agora em trending no YouTube quando soltamos os trailers. Sobe lá no topo. Eu percebi que há uma preocupação em deixar a série muito próxima da Bíblia. Quando eu falo assim, me dá um spoiler e falo assim, ah, tá na Bíblia e tal, beleza, legal. Percebo que há uma fidelidade também com o texto bíblico e tal, mas como que é para ele, diretor, equilibrar a fidelidade bíblica, retratar o que tá na Bíblia, com a criatividade artística que cria, por exemplo, as falas da esposa de Pedro, que a Bíblia não tem, ou os pais de Mateus, que a Bíblia não tem. Então, como é equilibrar a fidelidade ao texto com a criatividade artística no roteiro? Eu posso perceber que há uma importância de ficar perto da Bíblia e compartilhar a história na forma que é escrito na Bíblia. Mesmo quando eu pedi sobre o spoiler, você disse, leia a Bíblia. Então, eu posso perceber que isso é importante para vocês. Mas, então, como você, como um diretor, como um producador, balance entre mantendo perto do texto e ser respeitoso e fiel com o texto, mas também deixando a criatividade 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 e rol. Por exemplo, o histórias da espécie de Peter e o histórias da espécie de Matthew, coisas que não estão na Bíblia que são criatividade. Como você balance essas duas coisas. Bom, vamos pegar Peter's mother-in-law quando ela estava morta. Nós usamos isso como exemplo. Então, vamos usar um exemplo quando a mãe de Eden, a esposa de Pedro, ela ficou doente, não? Então, vamos usar esse exemplo. Sobre. Yeah, so the moments where Jesus speaks in the Bible, we don't want to change anything. We want it to be exactly the words that he spoke in the Bible. Os momentos que Jesus fala algo na Bíblia, não nos vamos trocar nada. Esas mesmas palavras que falou na Bíblia vai falar no The Chosen. And we knew from the Bible that he had a mother-in-law so he had been married. E nós sabemos de la Bíblia que ele estava casado, não? Ele tinha um casado, então ele tinha que ter uma sogra. And so, we came up with plausible backgrounds of what that could have looked like. Então, nos miramos basado en isso, que diferentes cenários poderiam ser possíveis ainda quedando junto com essa história. Yeah, and that brings the context of what Jesus said more real, more potent. E isso nos ajuda, fazemos uma história que nos ajuda a fazer o contexto da coisa que Jesus falou, para que o contexto seja, o contexto ajude a que o que ele falou seja ainda mais potente, ainda mais impactante mesmo. interessante, muito bom. Muito interessante. É isso. Bom, vamos lá, eu dei o WhatsApp aqui, não significa que a sua pergunta sendo feita, você já ganhou o ingresso, a equipe vai analisar qual foi a melhor pergunta, mas vamos soltar as primeiras perguntas, solta aí, Rafa. They're doing a give away for people that ask us questions. Bye. Rapaz do Senhor, irmãos, eu falo aqui de Brasília, meu nome é Lidiane, e eu gostaria de saber, o The Chosen tem uma sacada muito interessante nas questões que não estão na Bíblia, mas leva a gente numa emoção, numa vivência que se encaixa muito bem. Eu gostaria de saber como que eles fazem para produzir esses insights que fazem toda a diferença na série. Praticamente o que eu perguntei agora, mas... A mesma pergunta que ele just asked, ela estava dizendo que ela apreciou a série e que traz pessoas mais perto da Bíblia, mas como você come up com as histórias? Sim, que nós descobrimos. Nós acabamos de contestar isso, então você pode escutear. Exatamente. Vamos para a próxima, Rafa. Bom dia, paz para o César, paz a todos aí. A minha pergunta é como que os produtores conseguiram encontrar um Jesus tão parecido com Jesus, mesmo sem a gente nunca ter visto o Jesus da Bíblia, a gente tem certeza que ele é muito, muito parecido com Jesus. Como foi essa ideia, como que eles pensaram que eles enxergam sobre isso, de ver um Jesus tão parecido com Jesus? como os produtores acharam Jesus que parece tão muito como Jesus? Ele disse, mesmo que não sabemos o que Jesus parece como, nós achamos que ele parece como ele. É uma pergunta muito parecida. Então, finding o Jesus foi uma grande preocupação para o projeto, e eu vou deixar você dizer isso. É uma boa pergunta. Para nos encontrar o Jesus correto, era uma parte muito importante deste projeto. e o escritor, o diretor, Dallas Jenkins, meu parceiro, disse, oh, eu sei a pessoa perfeita que pode tocar, e aqui é um filme que ele realmente tocou Jesus em um filme para sua igreja. Para nosso diretor e escritor, parceiro de Daryl, Dallas Jenkins, ele conhecia Jonathan de antes. Ele falou, eu acho que eu conheço uma pessoa que pode ser perfeito para esse rol. E ele tinha um filmagem corto que ele fez anteriormente com ele fazendo de Jesus mesmo, com Jonathan Rumi fazendo de Jesus mesmo. Yeah, and the first time I saw that film, it was just beautiful. It was able to see his eyes. His eyes were so tender, but yet he was strong and masculine, but also sensitive. É a primeira vez que eu assisti esse filme, o anterior, eu pude ver um Jesus muito autêntico porque em seus olhos, em seus olhos, olhos? Sim, olhos. Olhos. Eu veia que ele era muito sensível, você fazia, você podia ver compaixão, mas, sem embargo, também você podia ver que era um nome forte, mas também a forte e sensibilidade também. Então, eu gostei muito quando vi esse filme. É perfeito. Legal. eu achei que era perfeito. Tem mais perguntas chegando, essa aqui é escrita do Tiago Felipe, ele falou assim, nós somos amantes da série The Chosen, não queremos nem sonhar com o final da série logo após a morte, a ressurreição de Jesus, que a gente já sabe o final, então a série não vai terminar. Mas a pergunta é, haverão outras narrativas, como por exemplo, as cartas de Paulo, histórias de Lucas, ou até mesmo o livro de Atos, ou é só mesmo a história de Jesus? This person's saying, you know, we love The Chosen, I can't even think about how the last season is going to be because we know what the spoiler is coming, we know what's going to happen, I can't think about it, but what about after The Chosen? Are there other stories such as the book of Acts or any of the other New Testaments? Yeah, right now, all we're focusing on is just doing the Gospels and just those last moments of Jesus' life and after He resurrects. But if we get a lot more support from Brazil, who knows how far we can go? But if we continue receiving a lot of support from Brazil, who knows what else we can do? It's true. Now, there's more audio, Rafa? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I want to hear you. good morning. My name is Junior. I'm from Jardim de Santo Eduardo in Buda Arts. I'd like to know if The Chosen will continue as temporadas dela após a sessão de Jesus, né? A mesma pergunta. A mesma pergunta de novo. Vamos pra próxima, Rafa. Obrigado, Junior, mas foi a mesma pergunta. Vai, próxima. Bom dia, pastor César e amigos. Tiago de Ribeirão Pires. Gostaria de saber se há alguma preparação, né? Se os atores fazem jejum, oração antes das gravações. Tá bom? Um abraço e que Deus abençoe a vida de todos. Excelente programa. Eu gostaria de saber se a casta ou a produção fazem alguma preparação, se eles prestaram juntos, como se preparam para filmar? Sim, eu acho que cada membro tem seu próprio jeito de preparar, de preparar para as escolas. O que eu amo é a depth que eles tentam entender o personagem. Eles vão para a Bíblia bastante. eu acho que cada pessoa tem sua própria maneira de fazer seu planejamento ou sua preparação para a imagem. Mas eu acho que elas fazem muita investigação, muita pesquisa, né? Mesmo. Então, elas leem muito a Bíblia para poder se preparar, mas cada um tem sua própria maneira de preparar-se. Ou seja, eles têm o próprio roteiro normal da direção com as falas e tal, mas também a própria Bíblia para que ele entenda o papel que ele está fazendo ali com base na Bíblia também. Então, vocês lhes dão o script e também dão as referências bíblicas para que eles estudam? Não, foi apenas o personagem, eles entendem quem o personagem é, e depois dão um pouco de pesquisa atrás disso, e depois depois é apenas o script. Não, é mais que elas querem compreender o carácter, o personagem mesmo, então, elas podem ter contexto bíblico e tudo isso para entender seu próprio carácter, seu próprio personagem. Então, e obviamente também no roteiro que contem todas as palavras e tudo. Legal. Mais ouvinte aí, Rafa, por favor. Bom dia, é Luciano de Itacoaxetuba. Eu gostaria de saber se eles têm notícia de alguém que assistiu o filme por aplicativo ou pelo cinema em algum lugar, se houve conversão, e se alguém desviar no próximo, eles contratam de novo. a segunda pergunta eu não entendi. Eu também, eu pensei que era somente eu porque não entendi português. Tudo bem, mas assim, a primeira, a primeira, sim, se vocês têm notícias, depoimentos, chegaram para vocês que pessoas se converteram através desse trabalho. Do you guys know of news of people that have potentially come to Christ because of this work? We get hundreds of messages every day of people that were impacted by the show and finding Jesus through the chosen that led them to their knees and into the Bible and back to church? Nós recebemos cientos, cientos de mensagens a diário de gente falando para nós que elas estão encontrando a Jesus, encontrando um novo relacionamento com Jesus e que suas vidas estão sendo impactadas e estão sendo trocadas. Literalmente, é cientos a... O tempo todo. O tempo todo. Todos os dias nós recebemos mais de cien testemunhos desse jeito. Você trabalha no The Chosen desde a primeira temporada? Como você se envolveu? Sim, você. Eu trabalho desde há... Hace quatro anos. Então, quando fechamos a primeira temporada, eu comecei a trabalhar. Então, quando eu estava na filmagem para a segunda e tudo isso. E você acompanha também as filmagens? Você já atuou? Não atuou? Como é? Atuei um pouquinho. Tell her that you quit your big job to come work for us. Sim, isso também. eu trabalhava para uma companhia muito grande, muito diferente a isso que eu estou fazendo agora. É uma carreira diferente mesmo, mas estava aprendendo coisas que hoje em dia estou utilizando, né? Mas, quando eu falei com o Daryl, eu falo para mim que se eu vou idejar meu trabalho grande para trabalhar com The Chosen, agora temos muitas, muita gente, mas há quatro anos não teníamos ninguém. Agora The Chosen é grande. Agora é grande, mas há quatro anos não teníamos ninguém. Estamos começando apenas ainda, então eu falei que sim, um passo de fé e comecei a trabalhar esses quatro anos e hemos feito muitas coisas, hemos crescido muito. E você atuou onde? Em qual temporada? Atuou mesmo? Somente com o teu segundo, mas sim. Apareceu lá. Na segunda temporada, se você ver o final, o episódio final da segunda temporada, você me pode ver. Ah, sim. E hoje a série já somou mais de 400 milhões de visualizações. 600 ainda. Mais de 600? 600. No Brasil, o aplicativo chegou a aparecer na lista dos aplicativos mais baixados, tanto na Apple Store quanto na Play Store. Hoje, por onde o público consegue assistir The Chosen? Eu estou vendo que agora tem na TV aberta, então eu não lembro se Bandeirantes, SBT e tal. como que o público acessa, consegue assistir hoje além do aplicativo, continua no aplicativo, site, como é que funciona? Então, no início, foi na app, foi gratuito na app e vimos que foi uma das apps mais downloadadas no Brasil. Mas, hoje em dia, onde pode assistir The Chosen se não tem visto antes? Sim, aqui no Brasil, nós temos na Netflix, então você pode assistir The Chosen no Netflix. E se não tiveram Netflix, existem diferentes partners que nós temos. Você conhece as? Não, no Brasil, você agora pode também assistir no Netflix no Brasil. As primeiras 30 temporadas estão já com dublagem no português, no Netflix. Também, como você falou, estamos agora na TV aberta, então você pode assistir em SBT. Também temos outras plataformas que são agora parceiros com nós, como o Brasil Paralelo, por exemplo, e continuamos trabalhando com outras plataformas para poder continuar. E além disso, se você ainda, se você não tem Netflix, não tem, não tem, abertas abertas, mas se você não tem como ver, você também pode assistir sempre em nosso aplicativo, nosso aplicativo é totalmente gratuito, você pode descargar em todos, em Smart TV, você pode descargar em Google Play, em App Store, você pode descargar nosso aplicativo, sempre vai ser totalmente gratuito para o povo. Que é o também pode assistir na nossa página web que você pode conseguir muita informação da The Chosen em nossa página web ou nas redes sociais na página web osescolhidos.tv Isso, osescolhidos.tv você pode assistir aí, você pode fazer doações, você pode conseguir nossa loja para comprar nossa camiseta, tudo pode conseguir em osescolhidos.tv Legal, vou colocar aqui mais um ou dois ouvintes ao vivo fazendo perguntas, solta mais um Rafa. Bom dia, meu nome é Giane de Santo André, parabéns pela série, eu gostaria de saber se vocês têm o objetivo de alcançar o coração das pessoas, conversão de almas e se vocês têm feedback de que isso vem ocorrendo. Eu pelo menos tenho testemunhado pessoas que estão assistindo e estão quebrantando o coração por conta da série e de ter conhecido um Jesus tão poderoso. Bom, essa pergunta também já foi, né? Foi, mas a primeira parte acho que é muito boa. She wants to know if the goal of the Chosen is for people to encounter Jesus and for people to have, you know, convert their lives. The second part we talked about a little bit, but I think that first part is important. Yeah, our goal from the beginning is to have the world see an authentic Jesus. Like, how would he be and how would he interact and how would he have those relationships with us? Nosso goal, nossa meta, se fala, pode ser. nossa meta, desde o começo mesmo, que a gente possa conhecer um Jesus autêntico, que a gente possa ser, seus corações possam ser tocados quando você está assistindo a Jesus, como ele tem seus relacionamentos com sua família, com sua gente e que esses relacionamentos possam tocar o coração, a coração da gente. Sempre foi isso. Legal. Bom, mais um, Rafa. bom dia a todos, meu nome é Thalita de Jundiaí e minha pergunta é se durante o processo de gravação das temporadas The Chosen, algum dos envolvidos se converteram? Tem também essa história ou não? Tem. She wants to know se durante o filme se alguém que foi envolvido se converteu. Há muitos que realmente se converteu até mesmo trabalhando com a show, todos os aspectos foram maravilhosos. Nós temos muitas histórias assim, muita gente ainda trabalhando no The Chosen, elas tiveram esse encontro com Jesus e estão sendo convertidas, muitas gente. Você pode encontrar em nosso YouTube dos Estados Unidos há uma pessoa em delenco em particular que nós respeitamos toda a vida pessoal de toda pessoa. Então, muitas histórias mas não compartilhamos. Mas há uma em particular que ela falou publicamente, ela compartilhou com a gente. Então, se você quer saber especificamente, você pode seguir nós no YouTube na The Chosen nos Estados Unidos. Qual é o canal? Como chama? Como ele acha? At arroba The Chosen TV no YouTube. No YouTube arroba The Chosen TV. Legal. Chegou a hora de falar quem ganhou os dois ingressos para participar para ir para o cinema na moleza sem pagar nada e tal. E agora que está o lançamento dessa que é a quarta temporada do The Chosen. Começa quando? Começa hoje? Começa amanhã? Começa 21. Começa 21 agora. Vai mostrar mais de 500 cinemas em todo o Brasil mesmo. Caramba. Então, todos os cinemas você vai achar aqui no Brasil. Vamos falar quem ganhou? Então, deixa eu aqui anunciar já. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A pessoa é o Felipe. Tiago Felipe. Tiago Felipe. Final do telefone 4785. Tiago Felipe. Parabéns, Tiago. Parabéns. Escolhe uma pessoa aí para vir participar e você pode vir aqui na Rádio Musical retirar o seu ingresso. É isso? Até quando? Até o final da semana. Está certo? Até o final da semana você pode retirar o seu ingresso e você, claro, vai estrear agora dia 20 e pouco mas você tem mais tempo para ir lá assistir. Com certeza vai ser uma bênção. E como primeira vez aqui no Brasil de vocês? Segunda? Como que é? É a segunda vez. para Daryl é a quinta vez que ela vinha. Eu vim muitas vezes ainda que não lembro tantas. Acho que 10. I gotta come back for the Guaraná and Churrasco. Yes. Ela tem que voltar sempre para tomar Guaraná e comer churrasco. All time. Toda vez que você vem aqui é por causa do The Churrasco? Não. Não. Came a couple times for YouTube. Ela também vim para fazer YouTube. Ah, legal, legal. Bom, a gente vai caminhando para o final dessa entrevista porque o tempo... Por que vocês escolheram tão pouco tempo aqui no Brasil para fazer esse lançamento que não dá para fazer nenhuma hora de entrevista? Por que vocês estão aqui por tão tempo? Eles querem entrevistar por mais tempo. Talvez na próxima vez. De pronto é a próxima vez. Tudo bem. Então, eles vão sair daqui para uma outra entrevista porque eles têm um dia muito corrido hoje aqui no Brasil e amanhã acho que já está embarcando para outro país. Então... Vamos para o Rio. Ah, vamos para o Rio amanhã? Sim, sim. Então, amanhã já estarão no Rio de Janeiro. Então, eu quero já agradecer e perguntar a última, deixar a última pergunta, qual a expectativa para essa quarta temporada e por onde as pessoas conseguem acessar? Hoje é pelo cinema, né? Eu quero agradecer as nós termos essa entrevista e, enquanto vocês vão para o Rio amanhã, eu quero agradecer e também perguntar quais são as expectativas para essa quarta temporada e como nós invitamos as pessoas para assistir? Sim, eu acho, primeiro, eu amo estar no Brasil. A cultura e as pessoas são incríveis. A comida é incrível. A primeira coisa que eu quero falar é que eu adoro estar no Brasil. A gente é a cultura e adoro a comida também brasileira. A comida é muito boa. Muito boa mesmo. Mas todas as séries levam a essa temporada 4. A temporada 4 é tão boa. A escrita é boa. A atividade é incrível. E isso realmente impacta você do coração. Ela acha que nas outras temporadas tudo estava encaminando para isso. O que vai começar na temporada 4 é muito bom. Tem um roteiro muito bom. A atuação está muito bom também. Então, eu acho que é mais importante que vai impactar muito. Está muito... Vai tocar muito profundo. Está muito profunda esta temporada. Essa temporada 4 cobre toda a última semana de Jesus até... Vai chegar na crucificação nessa temporada ou na próxima? Nesta temporada vamos ir para a crucificação ou quanto estamos vendo nesta temporada? A temporada 5 é a semana de Holy Week. A temporada 4 está a semana de Holy Week. Agora, a temporada 4 são as coisas que vão acontecer antes disso. A temporada 5 vai ser a Semana Santa. Então, agora, a quarta temporada são todas as coisas que levam a isso acontecer. Ok. Então, muito obrigado. Muito simpática você. Muito obrigado. Parabéns. Você já pode se considerar intérprete. Imagina. Imagina. Obrigada. Muito obrigado, pastor. Ele está dizendo obrigado e eu sou um intérprete oficial. Aqui eu estou. Daryl, muito obrigado. Deus abençoe vocês e um ótimo estado aqui no Brasil. Ainda que rápido. Deus abençoe. Muito obrigado e tenha um bom tempo no Brasil. Mesmo se é um pouco curto, tenha um bom tempo. Amém. Muito obrigado. Bom, faz um intervalozinho aí. A gente volta já já com mais programa Conversa Entre Amigos. Vai. A escuridão não é a ausência de luz. Ela é mais incontrolável e sinistra. Você esteve lá. Esperando. Porque a escuridão não é escura pra você. Pelo menos, nem sempre. A escuridão que se aproximava era profunda demais para compreender. E aparecer que queremos a mesma coisa que Pilatos. Líderes, senhores em todos os distritos devem questionar e expor Jesus. Eu não paro de ver como ele poderia fazer tudo mais rápido e eficiente. Você merece um pagamento por seu trabalho especializado. Você pode ao menos garantir que tenha recursos para que a missão continue. O livro Razão está no vermelho. Eu disse pra você dificultar a vida dos seguidores de Jesus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. esse caos infernal por que ninguém consegue controlar essas pessoas? O que acabou de acontecer com vocês está prestes a piorar. agora que estou aqui a morte física não interrompe a nossa vida eterna. Lázaro vem pra fora! Eu lembro de você desejar que houvesse outra maneira e pensando bem eu também desejo eu ainda não sei por que tem que ser assim. O amargo muitas vezes se mistura com o doce. você disse que seria dessa forma pela maneira como viveu o homem de dores conhecedor da aflição. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM 105 7 inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM mais unidade cristã sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos Estamos de volta com o programa uma conversa entre amigos e a gente a FTB trouxe para você essa última semana a nova turma da formação e deixa eu achar aqui peraí tá carregando aqui próxima turma da formação do curso escola de pregadores a escola de pregadores é um projeto educacional voltado para homens e mulheres que amam pregar o evangelho pregar o evangelho embora seja uma o papel uma obrigação da igreja de Cristo então todo cristão deve pregar o evangelho e pregar o evangelho claro tem diferença de pregar por exemplo no trem no metrô para o seu amigo para alguém que trabalha com você lá na empresa e na hora do almoço vai confidenciar que está passando por dificuldade você aproveita a oportunidade para pregar ou alguém que está muito feliz você aproveita a oportunidade para pregar valeu Thaís enfim a gente tem que pregar a Bíblia diz em tempo e fora de tempo essa é a obrigação do cristão agora a pregação a ministração da palavra na igreja na igreja aí depende de tantas outras coisas nem todos os cristãos vão ter essa aptidão logo esse chamado da pregação pública de trazer a palavra publicamente pregar o evangelho publicamente dentro da igreja local é uma série é uma é uma é uma aptidão que nem todos os cristãos compartilham se você está ouvindo essa palavra agora e você fala assim puxa é isso mesmo eu tenho esse chamado eu não tenho muita coragem mas eu tenho essa vontade eu tenho pregado já mas eu sinto um pouco de insegurança então para quem tem o chamado de pregação pública na igreja eu indico fortemente que você se inscreva agora no treinamento chamado escola de pregadores a escola de pregadores não é um projeto que te dá pregações prontas pelo contrário a escola de pregadores também não é um projeto de oratória como você tem que impostar a voz como você tem que não, não, não nada disso os primeiros os primeiros módulos da escola de pregadores especialmente o módulo 1 vai tratar sobre o seu chamado o seu ministério como você recebe palavra de Deus para pregar como você é um como você pode se tornar um cristão que dentro da sua intimidade com Deus recebe a direção de Deus para trazer uma mensagem para a igreja então o primeiro capítulo na verdade o primeiro módulo tem vários capítulos a gente trata o chamado de quem prega a vida de quem prega como ter uma vida devocional para através dessa vida devocional receber inspiração de Deus para pregar como receber essa inspiração o que fazer quando recebe uma inspiração de Deus quantas pessoas tem uma palavra boa na igreja talvez você esteja ouvindo isso e sabe ou talvez seja você mesmo quantas pessoas eu conheço por exemplo tem uma palavra muito boa só que ela é muito boa para falar 5 minutos se durar se você falar 15 aí pronto aí fica repetitivo ou vai enviesar para um outro lado então o que que falta falta a escola de pregadores falta a ajuda técnica pontual naquilo que você realmente precisa resolver na escola de pregadores você tem por exemplo módulo sobre como expandir o sermão o que que é expandir o sermão é você trazer uma palavra que você comunica com 5 minutos mas pregando em uma hora sem ser repetitivo sem ficar dando voltas em cima porque quando é repetitivo ninguém aguenta parece que a hora não passa o pastor está falando a mesma coisa e parece que a hora não passa então se você tem interesse se você tem interesse então vem com a gente para a escola de pregadores resolver essa questão como dividir o sermão em tópicos didáticos como dividir o sermão em tópicos didáticos então tudo isso você aprende na escola de pregadores então para você participar desse projeto a FTB criou uma nova turma esse é um dos cursos mais pedidos da FTB e esse ano a gente não tinha aberto turmas ainda então a gente criou uma nova turma e nessa nova turma você participa dessa nova turma pela metade do valor então o valor da escola de pregadores é 10 parcelas 10 parcelas de 99 reais é mil reais 10 de 99 ao invés de pagar 10 de 99 você vai pagar 3 de 165 3 de 165 pastor mas eu queria pagar 99 também são 10 vezes fica 990 e pouco ao invés disso você paga 3 de 165 que é menos da metade do valor então você paga menos da metade do valor do curso você paga 3 parcelas 165 apenas 3 de 165 beleza isso é no cartão 3 de 165 no cartão não tem nada a mais sobre por exemplo agora tem que pagar inscrição agora tem que pagar ingresso agora tem que pagar a entrada agora tem que pagar não sei o que não tem nada disso não tem taxas não tem juros 165 reais 3 pagamentos beleza isso é metade do valor comprou fez o curso finalizou a matrícula você vai ganhar outro curso que é o curso chamado formação e narrativa bíblica então você tem acesso a dois cursos escola de pregadores que você está acompanhando aí com todos os módulos tudo aberto tudo liberado para você e o acesso dura um ano você pode ver e rever fazer perguntas enfim durante um ano fez a inscrição ganha também acesso a escola ao curso formação e narrativa bíblica formação e narrativa bíblica como a narrativa pode ser importante no nível da palavra eu estou falando uma das aulas que está no ar aí para você acompanhar um pouquinho sobre como funciona então se você tem interesse o que é o curso de formação e narrativa bíblica vai te ensinar a ler a bíblia através da figura narrativa a gente sempre tem a leitura linear então disse Deus haja luz e houve luz e tal e a leitura em forma de narrativa onde os detalhes da narrativa fazem toda a diferença então se você tem interesse então é só fazer a sua inscrição para fazer a inscrição o whatsapp é 930301234 011 São Paulo 930301234 vou novamente 011 930301234 930301234 você chama faz a sua inscrição a inscrição você não tem que pagar você paga só as três mensalidades e o valor é apenas 165 reais e nada mais você ganha de graça o curso de formação narrativa bíblica então presta atenção são dois cursos pelo preço de meio curso cada curso tem seu seu acesso cada curso tem é a sua seu certificado no final mas você paga apenas a metade pouquinho menos 5 reais a menos da metade do valor da escola de pregadores então a escola de pregadores metade deixa comigo a outra metade você paga em 3 vezes de 165 no cartão não tem boleto nesse aqui 3 de 165 no cartão ou 165 vezes 3 dá 495 que é menos da metade dos mil então você paga ou 495 a vista ou 3 de 165 3 de 165 tá bom quando você faz a inscrição na hora você ganha o curso de formação narrativa bíblica pegou a ideia então pra fazer a inscrição é simples é rápido é fácil me chama no whatsapp 930301234 o whatsapp é 930301234 930301234 coloca teu nome tracinho pregar a gente já entende qual que é a sua ideia e a gente já manda o link pra você com essa oportunidade te dando um curso grátis e fazendo a escola pela metade a escola de pregadores pela metade do preço 930301234 e pra finalizar já que a gente falou do The Chosen tem um curso que eu tô dando aula ao vivo toda quarta-feira chamado Jesus Cristo nas Escrituras onde a cada aula a cada novo módulo você vai enxergar uma faceta do ministério de Jesus da pessoa de Jesus e a próxima aula é depois de amanhã dia 3 de março não dia 3 de março não enfim a próxima aula é dia 20 de março depois da manhã Jesus Cristo nosso descanso então se você tem interesse em participar do curso Jesus Cristo nas Escrituras vem participar com a gente é só colocar teu nome e tracinho Escrituras no mesmo WhatsApp 930301234 esse é um preço simbólico tá o valor é só 49 reais por mês e são só 3 meses de duração então vem ah pastor eu não sabia que ainda dá tempo dá tempo? dá já tivemos dois módulos você vai receber o material didático desses dois módulos que já tivemos e o acesso pra você assistir a hora que você quiser e a partir de então segue comigo com as aulas ao vivo todas as quartas-feiras à noite a partir de depois de amanhã é isso bom obrigado Rafa Deus abençoe a todos eu fico por aqui e mais as duas da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele conversa entre amigos mais que uma entrevista ou um simples bate-papo uma conversa franca com gente que fez e faz a diferença no meio cristão descontração emoção conversas reveladoras e inspiradoras sempre às 11 horas da manhã aqui na Musical FM A Musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes não é só tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade mas a preocupação em trazer pra você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã discussões teológicas além dos mais interessantes e polêmicos temas debates da Musical sempre às 11 horas da manhã Musical FM mais unidade cristã todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio uma história dedicada a promover a unidade da igreja de Cristo e saber que você está ouvindo nos enche de alegria afinal são mais de 20 anos levando a sério a pregação da palavra de Deus tudo isso pra que você continue com a gente e seja abençoado musical FM mais unidade cristã você ouviu conversa entre amigos o papo foi excelente de volta na próxima semana Musical FM